Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade pra vocês. Hoje nós estamos aqui na região aqui da cidade de Serquilho e vamos dar mais uma rodadinha aqui na cidade vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade aí pessoal tá chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho aí, se inscreve todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal sempre transmitindo de algum lugar, olha aí Serquilho capital da moda infantil é isso aí, Serquilho, capital da moda infantil vamos dar mais uma rodadinha aqui pela região vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade aqui pessoal lembrando que todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal vídeo novo às 8, vídeo curto às 20 horas todo domingo às 18 nós temos a série cortando verde e toda segunda-feira às 8 da manhã um vídeo, aliás uma cidade nova aqui no canal ok? E no meio da semana aí nada impede que a gente solte um vídeo bônus aí fora de horário, sem data prevista, sem horário, sem nada, ou seja, surpresa ok? Então vamos entrando aqui, já temos aí um ponto da Esfirra nós estamos aqui na Avenida João Pilon limitada a 50 km por hora vamos conhecendo aí mais um pouquinho aí da essa região central aqui, né? mais um pouquinho da cidade pessoal aqui nós temos a placa de acesso ao fórum, fórum de Boituva e vamos avançando aqui com tranquilidade aqui nós temos o posto de combustível conhecido como posto do careca ok aqui com uma rotatóriazinha um pouquinho de paciência avenida Antônio Costa Magueta vamos aí seguindo pela Antônio Costa Magueta vamos aí pessoal, só observando aí as belezas aqui da região nós temos aqui a Fabi Modas aqui nós temos a Iolanda Maia é tudo loja voltada aí para a área de roupa, né? área têxtil bastante cruzamento aqui na região, né? então demanda aí uma atenção, né pessoal? vamos aqui avançando aqui, ó loja 100 aqui a nossa direita a gente tem a Praça Presidente nossa esquerda, a Praça Presidente Kennedy já passamos por ela, né? essa daqui é a Praça Pio 10 Praça Pio 10 vamos aqui avançando vamos dobrar aqui a esquerda e vamos pegar aqui Casa de Carnes Moretti estamos aqui na Avenida Brasil pessoal, Avenida Brasil na particularidade somente aquele cerquilho não aí, material de construção caetano muito conhecido na região nós temos a Avenida Brasil no Rio de Janeiro Avenida Brasil, São Paulo Avenida Brasil, Sorocaba Avenida Brasil tanta cidade que você nem imagina até perco as contas de tanta Avenida Brasil que tem, né? enfim vamos avançando aqui vamos pegar aqui essa principal aqui doutor Vinícius da Gliarte vamos aí conhecendo mais um pouquinho aqui da região da cidade de cerquilho olha quanto verde, pessoal olha que espetáculo de cidade olha que maravilha aqui nós temos uma empresa grande ali, ó ainda não sei o que o que é essa empresa é o mercado é o Delta o Delta Supermercado a ver se tem algum preço bom, convidativo aqui não, a princípio não tem preço convidativo aqui lá de fora, não vamos avançando aqui com tranquilidade mais um pouquinho aqui da cidade de cerquilho, pessoal você que não conhece acho que é o terceiro ou quarto vídeo daqui da cidade já ok o condomínio aqui à direita é o condomínio residencial Barbara Kids loja de produtos infantis ó um trechão aqui pro cara dar uma apertadinha no acelerador que beleza só alegria e aqui uma lombada aqui nós temos aqui, ó uma escola e um centro interativo municipal é quadra tem de tudo aqui, né eu gostei foi das casinhas, pessoal o estilo das casinhas aqui é um espetáculo, né muito bem construído tudo bonitinho, né olha só a loja é bem tranquila, né isso aqui é o que? aí, ó terlize artefatos para lingerie opa lingerie é bom, hein é mesmo com certeza não tenho dúvida quanto a isso ó, clínica veterinária Univet ali pra lá pra lá tá em obra aqui a a via aérea da rede elétrica ali legal, né interessante isso aqui, né é mais um pouquinho da cidade, pessoal já conhecemos mais um pouquinho da cidade de Serquilho atravessamos a cidade aí um pontinho diferente por uma tarde meia nublada meia tempinho quer chover não chove enfim é bem isso, né vamos avançando aqui com tranquilidade ó lá mercado Cop bom aqui a nossa esquerda e aqui nós vamos ganhando a estrada novamente, pessoal esse trecho aqui é um trecho industrial da cidade, né nós já temos registro aqui num dos nossos vídeos já passou por aqui então, pessoal você que chegou até esse ponto aqui do vídeo aí já deixa seu likezinho aí que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo pra que eu possa tá produzindo mais conteúdo esse aí mas não deixa de dar o like, pessoal porque isso dá trabalho e o seu like ajuda aí a informar pro YouTube e o YouTube poder tá indicando nossos vídeos pra outras pessoas aí assim, dessa forma a nossa família novidade na estrada vai crescendo progressivamente ok? seu like é muito importante aí não deixa de dar o seu likezinho aí não deixa de voltar amanhã às oito teremos mais uma novidade aqui no canal ok? eu quero desejar a todos aí uma semana abençoada que Deus possa tá abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões tanto no pessoal quanto no profissional quanto no emocional enfim que Deus te abençoe poderosamente e dessa forma pessoal vou finalizando mais esse vídeo aí com chave de ouro diretamente aqui na cidade de Serquilha curta mais um pouquinho das belas imagens da região que ali na frente estaremos ingressando na cidade de Tietê ok? eu estou indo nessa fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto